Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal mais uma vez. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Bom, hoje eu trouxe mais uma dica para o Dia das Mães, que todos os vídeos anteriores são dicas para o Dia das Mães. E hoje não vai ser diferente, porque eu quero todo mês já abrir e trazer dicas para lembrancinhas para a sua mãezinha aí. E a sua mãezinha? Se ela é artesã, se ela é costureira e usa muita tesoura, olha que legal! Esse porta-tesoura aqui, onde ela vai poder pendurar, tá vendo? E cabe três tesouras aqui. É feito com feltro, muito simples, muito rapidinho de fazer, que você pode fazer vários desse aqui e vender, minha amiga. Que é o intuito do canal, trazer peças para você vendáveis, não é mesmo? Então, muito bem! Agora eu quero dar um recado para você aí, meu amigo artesão, minha amiga artesã, que tem a dificuldade imensa de vender o seu artesanato. Eu tenho uma dica legal, que é você vender todos os dias pelo WhatsApp. Isso mesmo, pelo WhatsApp. Só que eu vou dar essa dica lá no final do vídeo, que eu quero primeiro que você aprenda essa peça. Aí, lá no final, eu vou te dizer como você pode vender todos os dias, combinado? Ah, mas antes do passo a passo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. E também, dê um like para mim, se você gostou da ideia. Porque com isso, você vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu trazer todas as terças, quintas e sábados vídeos iguais a esse para você, minha amiga. Tá bom? Então, bora lá? Então, vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é o nosso porta tesouras. As medidas são 20 por 30, duas vezes, sendo uma no feltro estampado e outra no feltro liso. Fitinhas de cetim, alguns enfeitinhos, tesoura e cola quente, ok? Bom, você vai cortar nas medidas, o feltro, o estampado você vai cortar na medida certinha e o liso um pouquinho maior, como eu estou fazendo no vídeo. Você vai colocar um em cima do outro e vai pegar essa orelhinha, tá vendo como eu fiz? E vai segurar para não colar. E o resto, você vai colar toda a volta, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Certo. Agora, nós vamos pegar a nossa fitinha, mais ou menos de uns 15 centímetros, tá bom? E vamos fazer um ezinho. E vamos colar nessa parte, onde nós fizemos a orelhinha, tá vendo? Vamos colar, ok? E agora sim, nós vamos pôr essa partinha por cima. Esse vai ser o lugar onde a mãezinha vai pendurar o seu porta-tesouras, ok? Muito bem. Bom, feito isso, agora nós vamos tirar todo o excesso do feltro liso, tá? Que ficou. E vamos cortar certinho, para ficar as duas partes iguais. Bem fácil até aí, né, minha amiga? Muito bem. Feito isso, agora nós vamos passar cola no lado direito, como eu estou fazendo, tá vendo? Não chega até o final, tá? Aí, você vai dobrar, encostar a pontinha do outro lado esquerdo. Assim como eu estou fazendo, tá? Agora, a outra parte, você vai passar cola, tá? E eu só tô medindo para ver se tá tudo certinho, tá? Agora, você vai passar a cola aonde eu estou passando, ó, bem rente a outra dobra. Tá vendo? E aí, você vai dobrar para colar essa parte. Agora, aí, você vai fazer um vinco, vai dobrar bem, vai fazer um vinco. Mas, você vai passar a cola por baixo, tá? Eu ia passar aí, mas não é. É embaixo, tá? É embaixo dela, assim, ó. Segue o vídeo que não tem erro, minha amiga. Tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos passar nessa outra pontinha aqui, ó. Na pontinha direita, tá vendo? Bem no cantinho, tá? Passa a cola e dobra. Tá certo? Muito fácil, né, minha amiga? Já tá pronto o nosso porta-tesoura. Agora, nós vamos fazer aquele detalhezinho, tá? Que é o enfeitezinho, que é opcional. Tá? Ele vai ficar assim. Já está pronto. Agora, vamos dar o toque final. Que é opcional. Se você não quiser, você não coloca. Eu coloquei um coraçãozinho ali, tá vendo? Pra dar um toquezinho. E já está pronto o nosso porta-tesouras. Ele vai caber três tesouras. Uma maior, uma média e uma menor. Tá vendo? Olha que charme. Tenho certeza que a sua mãe vai amar pra guardar as tesouras dela. Espero que tenha gostado. Tchau! Eu não te falei que era fácil de fazer? Rapidinho, né, minha amiga? Pega lá os seus feltros já. Mão na massa e faça vários aí pra você presentear. E também vender aí pras suas amigas. Combinado? Agora, vamos à dica que eu disse lá no início do vídeo. Que é você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Como se chama esse treinamento? É Venda Mais pelo WhatsApp. É um treinamento que é feito pela Kelly Souza. Ela é expert no assunto. Ela vai te ensinar todas as técnicas infalíveis e comprovadas de como você fazer isso. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá no site. Tira todas as suas dúvidas. Lá tem depoimentos. E além do treinamento com a Kelly, ela vai disponibilizar pra você gratuitamente dentro do treinamento, 12 bônus com pessoas top no assunto. Que eles vão te ensinar. Eu até te peguei uma colinha aqui pra dizer o que você vai aprender além do treinamento dentro desses bônus aí, desses 12 bônus. Você vai aprender como fazer cobranças e evitar o fiado. Que isso é top. Achei o máximo isso. Criar a sua fanpage. Tem gente que não sabe criar fanpage. Ou seja, você vai aprender configurar o seu perfil no Instagram como negócio. deixar de ser perfil pessoal pra negócio. muito bom isso. Muito bom isso. É fera. Aprender a fazer a sua logomarca. Que é interessantíssimo. Eu achei também muitíssimo bom. E aprender a divulgar o seu Pinterest. Meu amigo, minha amiga, é top esse treinamento. Ah, tem mais uma coisinha aqui. Como ficar no topo nas buscas do Google. Isso é o máximo, minha amiga. Vou deixar o link aqui de baixo. Na descrição, vai lá. E deixa um like aqui pra mim. Deixa comentário. Se inscreva. E vamos crescer, ter sucesso com o nosso artesanato. Porque viver de artesanato é muito top. Tá bom? Beijos. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.